É, 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 conseguia me alegrar na beleza de uma mulher de uma saia curta com tatuagem, mas a minha esposa que se vestia, que se veste com bril, uma mulher de caráter, de respeito, eu não conseguia sentir, eu não conseguia me sentir um homem, eu achava que eu conseguia me sentir um homem com uma mulher vulgar. Para tu ver que o nível da situação, além do mau caratismo, do vazio de Deus, era algo tão espiritual que eu estava cego, eu estava cego. O meu filho, às vezes quando eu estava dentro de casa, ele pegava um caderninho, uma folha e desenhava. Eles não me chamam de pai, eles têm pai, o pai além de, é um excelentíssimo pai. A gente se dá super bem, um rapaz de um coração muito, muito bom. E ele desenhava desenhos de monstro e dava para a mãe dele aqui, mamãe. Eu vi atrás do tio, para ver que ele via espíritos, coisas malignas na minha vida, que eu não conseguia ver. Por que eu não conseguia ver? Por causa do ego. O ego nos cega. O ego arranca a oportunidade que Deus nos quer dar. E por causa do mesmo, tem muita gente perdendo muita coisa. Tem muita gente perdendo sua família. Tem muita gente perdendo seu casamento. Tem muita gente perdendo seu ministério. Tem muita gente perdendo a própria vida. Tem gente que não consegue mais viver por causa do ego. Sabe? E Deus falava com você? Deus usava pessoas para falar com você? Olha, muda de vida. Por incrível que pareça. Usava para entregar bênção. Você acredita? Porque conhecia o Wagner pregador. Não o Wagner que precisava de ajuda. Não o Wagner que precisava de alguém que instruísse nessas dificuldades. Nessas questões. Então, a gente vivenciou assim fases terríveis. Teve uma vez que eu estando na igreja. Pregando. A gente... A gente... Havia acabado de sair de uma briga. O que eu vou falar aqui é muito pesado. Mas eu não tenho vergonha de falar. Porque... Maior o que está comigo do que o que está no mundo. E hoje eu sou muito bem resolvido. Aqui dentro em Deus. E aqui dentro em Deus. Minha esposa está aqui. A testemunha. Ela sabe. Minhas lideranças. Soube também. E Deus que é o mais importante. Então, a partir de hoje a minha vida é um livro aberto. E eu não tenho vergonha nenhuma. Porque para ter essa atitude, esse comportamento de vir testemunhar, de falar, tem que estar muito bem resolvido em Deus e com a sua família em primeiro lugar. E consigo mesmo. Tem mesmo. Então, eu me sinto muito pelo contrário. Eu me sinto um homem maduro em Cristo a fim de poder orientar outros homens a vivenciar com um direcionamento que eu não tive a oportunidade de ter. Mas com uma nova instrução. Um novo pensamento. Com um novo direcionamento. E isso me alegra por demais. Eu, na igreja, pregando vazio de Deus. Porém, tínhamos brigado uma semana anterior. Depois de uma semana, falei para ela que ia para o monte. Foi algo assim tão demoníaco, tão espiritual, que me bateu um desejo de abrir o meu celular, procurar garotas de programa. E pegar o carro e iria. Nossa. Eu simplesmente peguei o carro e fui. Meu Deus. E nesse dia... Indo para o monte, lá no monte? Desci do monte. Desceu do monte. Desci do monte. E me deu uma louca. Me deu uma louca. Eu fui para uma casa de programa. Saí com uma. Saí da casa de programa e fui para outra. Ela foi viajar para um evento de mulheres em São Paulo. Ela estava nesse evento. E enquanto ela estava nesse evento, eu estava me prostituindo. com garotas de programa e de esquina. De rua. Meu Deus. De rua. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E... Mas você não ficava, depois que você consumava esse ato, não vinha um remorso em você? Vinha um remorso. Vinha um remorso porque eu ficava com pena dela. Porque ela me tratava bem. E eu chegava em casa como uma pessoa que não tivesse feito nada. Para você ver o nível do caráter moral zero. Para você ver o nível podre e baixo de espiritualidade em Deus. Você não disse que... Nessa situação aí, algo importante que eu quero levantar, a importância do casal andar junto também? Então... Ela... Sempre andou junto comigo. Só que devido... Todo o tempo em que nós andávamos juntos, ela me confrontar por algo que eu queria fazer e compartilhava com ela, aquilo para mim era... Eu me sentia alegre e feliz com ela num canto e eu no outro. Ela longe de mim. Vocês queriam ficar longe. Você queria, né? Exatamente. Contanto que eu queria caçar subterfúgio para ficar fora de casa, para ficar longe dela. Você não aceitava ser confrontado. Espírito de andarilho, um espírito assim, demoníaco. Para me arrancar. Porque a intenção do diabo sempre foi me matar desde criança. Quando eu era criança, fazendo parte desse testemunho que eu não contei, quando eu era criança, minha mãe... Mas o que você pensava? Você pensava que Deus estava te aprovando nisso tudo? O que te passava na cabeça? Eu não pensava nada. Simplesmente... Não acontecia nada com você e você continuava fazendo. Simplesmente eu queria viver uma vida do conforto. fazendo aquilo que me dava na cabeça. Fazendo o que te agrada. Exatamente. Sem direção, sem ninguém perturbando, sem ninguém me controlando, sem ninguém querendo me impor limites. Eu vivia essa vida. Sem ninguém... Aí você pregava, as pessoas te elogiavam... Não entendi. Você estava pregando e as pessoas te elogiavam. Sim, elogiavam. Enquanto as pessoas estavam te elogiando, você estava se achando... Exatamente. Estava tudo certo para você. Tudo certo. Tudo direitinho. Meu Deus. Até que... E nisso eu já estava fraco, esfriando na fé. Muito tempo. Muito tempo. E era pico. tinha... Isso era questão... Isso não era nem um mês. Tinha mês que eu falava... Caramba, eu preciso me acertar com o mês. Vou me acertar. Buscava. A aparência mudava. Afeição, o brilho mudava. A gente tinha um... Uma briga. Que na minha mente era uma briga. Mas não era uma briga. Porque ela sempre foi do diálogo. Eu que sempre fui o cabeça duro da relação. Não era o cabeça... Era o cabeça duro da relação. E... Sempre... Criavam os tardalhaços onde não era preciso. E nem onde havia. Sabe? E aquilo dava legalidade para o adversário. E meu sentimento aflorava. E daí começou essa prática. E traía, traía, traía. Saía com uma. Saía com outra. E sempre garota de programa. Nunca com uma garota tipo... Ah, de família. Ah, que eu conheci. Ah, que... Sempre com garota de programa. Sempre com garota de programa. Ia fazer corrida para o Rio. Ela ficava em casa. Ia. Chegava no Rio. Ligava, entrava no site. Caçava. Isso por várias e várias e várias vezes. Eu não sabia que você fazia isso? Ou desconfiava? Nada? Ela desconfiava. Desconfiava. Mas eu mentia até o final. Chamava ela de maluca. Porque, gente... Todo homem que tem culpa no cartório... Quando ele está mentindo... E a mulher... Não adianta. A mulher, ela sente o faro. E outra coisa, gente... Se tratando da minha esposa. Minha esposa é uma santa mulher de Deus. Santa mulher de Deus. Eu não estou falando isso porque ela está aqui do meu lado, não. Eu estou dizendo porque ela é uma santa mulher de Deus. Ela tem intimidade com Deus. Ela tem relacionamento com Deus. E qualquer mulher que ouve esse podcast... Gente... O dia que você quiser convidá-la. Tanto a mim quanto a ela. Principalmente ela para... Uma palestra sobre mulheres. Vocês não vão se arrepender. Ela tem bagagem e testemunho para contar. E não é pouco, não. Inclusive, depois desse testemunho, você que está assistindo... Um episódio à frente desse já é o episódio... O testemunho da esposa dele, tá bom? Então quem quiser assistir, já é o próximo episódio. Hoje eu estou gravando com ele. Mas em seguida... Assim que terminar, já vai... Já vai entrar a esposa dele aqui junto com a minha esposa. Para... Para contar aí. Aí... Eu vivi essa vida louca. Até que... Eu fui embora de casa uma vez. Aí fui para a balada. Carnalidade. Comecei a viver essa vida promíscua de novo. E ela... Cara, volta para casa. É isso que você quer? Volta para casa. Mas tinha... Era algo tão espiritual. Mas tão demoníaco. Que eu sentia saudade de casa. Mas não conseguia voltar para casa. Era como se algo me prendesse. Ali. Algo me prendesse. Porque lá eu estava vivendo uma vida do jeito que eu queria. Estava bom para você. Estava bom para mim. O pecado, ele não é ruim. É maravilhoso. O pecado, ele não é ruim. Não é. Estava se sentindo bem. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. E eu queria viver essa vida. Eu queria... Eu sentia saudade. Mas não conseguia ir para casa. Tinha alguma coisa que prendia os meus pés. Até que eu voltei. Isso foram por três vezes. A mesma prática. As práticas aconteciam quando a gente... Quando ela me confrontava. E eu interpretava o confronto por querer o meu bem. Como se estivesse querendo me mandar. Me sufocar. Todas as vezes assim. A frase favorita para mim. Qual era? Você não é minha mãe. A frase favorita. Exatamente. A frase favorita que eu usava para ela. Você não é minha mãe. Incrível. Olha só. Você não é minha mãe. Porque o jeito dela por eu... Só que o problema não era ela. O problema estava em mim. Eu que não era o curado. Então não tão somente ela. Mas poderia ser qualquer uma pessoa. Aquilo seria um gatilho para a minha vida. Seria um gatilho que eu ia sair dando tiro em todo mundo. Ia sair tacando em qualquer um. Era só ativar o gatilho. Então eu precisava dessa cura. Você falava da mãe. Em Deus. Eu acho que todo homem ele... Ele... Ele olha... Ele vê... Assim quando ele casa. Ele quer ver. Ele compara a esposa com a mãe. Exatamente. Obrigada.